A bunda dela é foda, ela se amarra na peça, nunca lhe vi, se interessa, ainda perdido na família pra brotar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes no mar Ela se amarra na peça, nunca lhe vi, se interessa, ainda perdido na família pra brotar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes no mar A bunda dela é foda, ela se amarra na peça, nunca lhe vi, se interessa, ainda perdido na família pra brotar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes no mar A bunda dela é foda, ela se amarra na peça, nunca lhe vi, se interessa, ainda perdido na família pra brotar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes no mar A bunda dela é foda, ela se amarra na peça, nunca lhe vi, se interessa, ainda perdido na família pra brotar Ela senta na pica de marginal, joga e deixa os clipes no mar Eu já disse a bunda dela é foda E aí meu amado DJ Janzinho de Santa Cruz, mete chubo filha da puta!